Olá a todos, o meu nome é Rui Araújo, alguns de vocês conhecem-me da loja de Santa Maria da Feira, outros não, mas venho ao contacto convosco porque decidimos começar a comunicar com os nossos clientes, principalmente com os clientes do online, desta forma, uma forma um bocadinho mais descomplicada e hoje vamos utilizar esta plataforma de comunicação para vos passar algumas novidades que acabamos de incluir na nossa loja online. Ou seja, uma dessas novidades é que agora conseguirão ver todos os descontos que estão associados a produtos, conseguirão vê-los junto ao produto, ou seja, existe um badge, um tag, que indica o desconto que está aplicado sobre o preço inicial da peça. Isto foi aplicado muito no momento, ou seja, algo que estamos a apresentar e hoje lançamos uma funcionalidade nova para os nossos clientes registados, ou seja, é algo que se ainda não estás registado na Loa Land Store, o deverás fazer. E é basicamente a apresentação dos preços da Loa Land Store, ou seja, os preços com o desconto de cliente. A Loa Land tem uma política de descontos em que te oferece 10% de desconto mínimo em todas as compras e como tal conseguirás ver nos produtos que estavam a ser apresentados sem qualquer desconto. Ao fazeres o teu login, consegues ver os preços já com o desconto aplicado, ou seja, já consegues ver o preço final que te irá ficar a peça. Quando antigamente, por exemplo, a mochila que estamos aqui a ver, a Kickflip Backpack em cor Bourbon, ficaria por 89€, quando na verdade, ao adicionarem ao carrinho, ela passava a este preço de 80€ e 10 cêntimos. No caso desta mochila, teriam também portos gratuitos. Loa Land tem portos gratuitos a partir de encomendas de 50€ para Portugal Continente. Gostaria também de vos lembrar que se ainda não assinaram o nosso newsletter, para estarem a par de todas as novidades destes saldos, podem fazê-lo aqui em baixo, têm aqui o campo assim na nossa newsletter, é só introduzirem o vosso e-mail, portanto receberão o e-mail de confirmação em que basta dizerem que sim, que sim querem receber a informação por parte da Loa Land, e aí passarão a receber o nosso newsletter, que vos dá todas as novidades, altas razões de desconto e até produtos novos que entrem em desconto durante este período de saldos. Ficarão também a saber de todas as novidades, pois vamos começar já durante esta semana a receber produtos da nova coleção. Espero que gostem deste no formato, eu voltarei ao contacto com vocês, assim, com algumas novidades, e espero que possam ajudar deixando aí um likezito e até subscrevendo o nosso canal para ficar com as novidades. Muito obrigado.